Música Sextou! E como manda tradição, está no ar mais uma edição do Minuto LFTV, onde você acompanha as notícias que se destacaram durante essa semana, como a situação das topiques denunciada pelos passageiros. Nós acompanhamos de perto e os relatos você encontra nas nossas redes sociais. Na quarta-feira nós recebemos a visita da advogada baiana Luciana Santiago, que falou sobre o Instituto Consenso, criado por ela para facilitar a solução de problemas na justiça. Ainda essa semana falamos sobre a implantação da placa no padrão Mercosul, que deixou de ser obrigatória para a transferência de propriedade dos veículos. Se você ainda tem alguma dúvida, veja a matéria completa no nosso site. Entrevistamos também a secretária da SESP, Dau, que explicou um pouco mais sobre a coleta de lixo e entulho na cidade. Ficou curioso? Então veja a matéria completa no nosso site, lftv.com.br, onde você também pode acessar para encontrar notícias diárias de Lauro de Freitas e região, assim como nossas redes sociais. E para entrar em contato com a gente, basta enviar um WhatsApp pelo número 992301642. Eu fico por aqui, mas continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!